E estão abertas as inscrições para a Olimpíada do Bicentenário da Independência do Brasil. Estudantes de escolas públicas e particulares podem participar de graça. O próprio aluno pode se inscrever diretamente, sem a necessidade de que a escola se inscreva. As questões da Olimpíada vão abranger temas como literatura, pintura, matemática, história, geografia, geopolítica e música. As inscrições podem ser feitas pelo site olimpiadabrasil.org e vão até o dia 9 de outubro.